Ah, 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 ah Mas pra sermos felizes Precisamos comprar Pra descarar as janelas Uma lágrima E os hot fire E o portão Eletrificado Com o carágrima Quem sabe um vigia Talvez dois ou três Um dos vidros brindados Brindados na mão Dos poros com cargos Prófios para matar Que nós vai E o portão Eletrificado Com o carágrima Que felizes vamos ser Na nossa doce prisão Não sairemos mais Do planeta acelerar Nosso belo jardim Colorizador Todos temos a paz Com bomba estranha E na nossa A cidade Que manhã A gente vai A gente vai E o portão Eletrificado Com o carágrima Que felizes vamos ser Na nossa doce prisão Sairemos nunca mais Do planeta acelerar Nosso A gente vai Que Que Legenda Adriana Zanotto